... ... Ipê! Ipê! Eu amo essa cultura de fazer improvisação Barulhos ao Caldeirão! Barulhos ao Caldeirão! Uh! 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 Esses dois eu espanco Sabe num vasinho branco, aê É o caldeirão, tem o osso do frango E o que espera o rango? Mas, calma, mano aqui Eu vou falando que a rima não é de toca Até porque eu faço, cês cala a boca Se é o caldeirão, não tem uma colher de sopa Não tem uma colher de sopa, não precisa dar Se o rango tá aí, é claro que eu vou esperar Já você eu não espero, mano Na verdade, eu espero esse rango, a dupla eu vou mastigar Então, fica tranquilo, mano, que agora Eu te acerto bem no seu macete Tá entendendo que eu vou mastigar essa dupla Como fosse rango, mais batigo e vice a chiclete Vai no time, entendei? Tudo que cê não é inteligente, pode masticar Mas você vai te queimar, porque aqui tá borbulhando Nós tá muito quente, tentando entender Que aqui é tipo O caldeirão, já entendi Rima de improvisação, eu tô borbulhando Porque eu sou pique um vulcão Quer falar da minha estrutura óssea, mas eu não entendi Porque ela não quebra igualzinha a sua batida Porque eu me sinto fêmur, então o JP é o maior osso Entre o Rue que cê vai ver na sua vida Mas não importa Porque eu tô no compromisso, cê é alvoroço Já tá rimando é osso Vocês perderam essa porra, então é isso Mas eu como carne Cê não entendeu, mano, esse é o pacto Na verdade eu não vou roi ao osso Esse trabalho eu vou deixando pros ratos Cê não entendeu até porque, meu mano Que eu chego no flow, cê é papo de rato Eu sou lá do esgoto, vocês são só os camundongos do metrô Nós não é o camundongo do metrô Na verdade nós é o camundongo que vem mandar a improvisada Você tenta ser um camundongo, mas infelizmente eu vou falar pra você Sem rima não vale nada Então dá pra falar o quê? Sobre mim e sobre o meu parceiro A verdade é que nós toquemos a uma cota Você chegou agora, o camundongo aventureiro É aventureiro porque o meu freestyle é vagabundo O caso é o freestyle que eu tô fazendo Eu tô conseguindo rodar esse mundo Tenta me entender, truta Na verdade, mano, você tá de toca Rosso, nós já tá acostumado Cê não percebeu O pobre só consegue alimentar isso na sopa Rodar pra mim não é nada Nem sempre é bom, você tá em movimento Nesse mundo, difícil é ficar parado Até porque o mundo tá rodando a todo tempo Inclusive agora, por isso cê chora Sabe que aqui, mano, esse é seu desejo No primeiro rod, vocês não arrumaram nada O Bernardo e a Bianca só sentem o cheiro do queijo Aê, por ordem de rimas Foco na votação Quem gostou das rimas Imaginisse que que lua faz muito barulho O que acontece mais de JP e Big Mac faz barulho O que acontece mais de JP e Big Mac faz barulho O que acontece mais de JP e Big Mac faz barulho O que acontece JP e Big Mac 1 a 0 E tudo que vai Volta Queira vibe, rapaziada Só com beat Aê, deixa o pai Mal pro alto, hein Mal pro alto, mal pro alto Aê, só vai colocar mal pro alto Que é passando desodorante Tá ligado? O normal GB tem que ser cheiroso Chega a GB naquele moleque Volta Uou 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 Nós é cachorro vira lata Nós pijando hidrante O que vocês querem ver? JANG E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? JANG Uou 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 O mundo tá rodando e eu também quero girar o mundão Como se isso fosse um movimento de translação Mesmo fora da atmosfera eu tenho a respiração Essas cabeças tão girando, eu chamei de rotação Isso é uma rotação, demorou que não é besteira Que a vida é uma academia, o mundo é minha eterna esteira Isso é aventureiro, demorou no toca-baço Então encontrei o rato dos dreadfuls Não tem rato nenhum não, você não vai encontrar É tipo esteira, você corre e não quer chegar em nenhum lugar Por isso que da sua dupla eu tenho dó Você tá rodando o mundo, mas eu sou o sol Você roda ao meu redor Não, não, porque você corre em perigo Abaixa o ego, o mundo não gira em torno do umbigo Tenta me entender, rima de improvisação Roda a cabeça que eu sou tipo Emily Rose Nas suas flores vai ser o caixão Mas você não entendeu no flow Olha pra trás e vê onde que você errou Você não entendeu porque não faz improvisação Sua dima é igual meu dread, tá faltando a manutenção Falta a manutenção, demorou que é amanhã Resistência do seu dread no encontro em casa de lã E se eu sei, então demorou Sabe agora na levada Mas dessas ideias que eu não perco o fio da ninhada Mas você tá perdendo todo o flow Enquanto eu tô aceitando e fazendo mais um gol Falou que você é Rose, eu falo wow Pena que você não trouxe a guns e as suas rimas não faz rock'n'roll É que você não entendeu que eu faço meu freestyle Deixo a arma de lado, eu prefiro o punchline E que você não atrapalha nem a pena informação Porque eu tenho sentimento e hoje a casa é meu mundão Oh, 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 oh Terceiro! 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 Ter Que lua e bigão, que lua começa a bigão Vai rapaziada, vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Eu tenho aquele cara que está na presidência Vou puxar, vou puxar Levanta a mão, só que eu tenho o Bolsonaro Só que eu tenho a moça Já vai de foda, você gosta de fumar um baseado Gosta de tomar um fio mesmo Gosta de, sei lá, trabalhar no roubar ninguém Ser honesto no defesa, o general da base vem Uou, 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 uou Vem, 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 vem Paveira do louco, toma cantinho com o tango O que vocês querem ver? Começou desde celerão De novo e gestante Hoje em dia é o quê? Batalha da estudante Desde pequeno De novo e gestante Hoje em dia é o quê? Batalha da estudante Vem, uou, uou, uou Ei, ei, ei Ei, ei Ó, ó Sabe, bigão, cê tá ligado, mano? Que agora o freestyle corta igual navalha Aê, sabe, debaixo da lama Num travo, sou flor de lótus igualzinho metralha Que a 47 truta Sabe, meu freestyle nunca bacalha Se é grandão, pode pá o meu mano Eu sou a rachadura daqui dessa muralha Aqui dessa muralha Mas essa rima infelizmente é patética Eu sou grandão Mas é simplesmente por conta da minha genética Você não entende Eu sou grande na fala Não sou grande na língua E se você conhecer a humildade Vai perceber que ela é maior ainda Só demorou, meu mano Que eu não te estranho Até porque se você tivesse sua arrogância E a ti Deu um caixão dos drobos do tamanho Mas não dá nada Cê sabe, né, mano Que agora eu arranho No caso eu mandei O hook.universo Ele veio gordo Me chame doutor estranho Você é um doutor estranho Estranho como é tão substituível Cê pode me mandar pra outro universo Porque cê não tava aguentando na terra Quanto eu sou incrível Você tá entendendo, né, meu mano Que é diferente As paradas já tão juntas Eu sou o hook Mas eu não uso a mão O meu pensamento Que é a minha força bruta Sua força bruta é o seu pensamento Demorou, meu mano Então agora as suas ideias Que já caiu no lamento É o seu pensamento É força bruta Demorou agora Eu falo qual que é Minha força bruta também É o meu pensamento Que abre minhas pernas Eu ando igual Xavier Você anda igual Xavier Eu sou a montanha Mas subaomé Você não entende Que a caminhada Que nós trilha agora É as pernas da fé Você falou que eu sou o hook O hook é verde Isso daí eu já vi Já o seu parceiro tá amarelo Você preto Podre pra cair Ei, podre pra cair Demorou, meu mano Vou cantando com amores Aqui no caso Tem o hook Desse lado Todos os outros vingadores Cê tá ligado Eu tô te falando Que eu mancho do tom Ao lado de todos os inimigos Empilho sua cabeça Junto de um tronco Você não entende Meu mano Que agora Você é no cara Que chega e atiça Você é o vingador Faz o favor Você quer vingança Eu quero justiça Por isso que eu ouço meu grito Quando eu tô nesse beat É elegante Finalizando bem De um jeito bonito Oooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo Oooooooo Ooooooooo Serra Seja de fato Uma coisa importante na hora da votação Na ordem de rimas Quem achou que Quilua Foi superior Faz muito barulho Ooooooooooo Quem achou que Big Mac Foi superior Faz muito barulho Ooooooooooooo Obrigado.